ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Acusado de matar soldado da PM na capital e cantor em Codajás é transferido para presídio na BR-174. Casos de leptospirose aumentam e chuvas podem facilitar contaminação. Ex-secretários de governo presos pela Polícia Federal voltam para o centro de detenção provisória na BR-174. Em Lábia, Fundação de Vigilância em Saúde confirma casos de doenças de Chagas. E a gente mostra que se bem preparado, o açaí pode ser um importante aliado no combate a doenças como o câncer. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Lá, boa tarde, já foi transferido para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174, o acusado de matar o soldado da PM, Paulo Portilho, e o cantor da banda Júnior e Banda, em 2017. Fábio Barbosa de Souza estava foragido há sete meses, mas foi preso semana passada, quando se preparava para roubar uma casa na área do Cidade de Deus, zona norte da capital. Ele é considerado perigoso. Índio, como é conhecido, é apontado pela polícia como pistoleiro. E um dos envolvidos na morte do soldado da PM, Paulo Sérgio Portilho, encontrado enterrado no fim de maio do ano passado na invasão Buritizal Verde, no Nova Cidade. Ele afirma que recebeu a ordem de filé para que abordasse uma pessoa que tinha chegado de moto até a invasão Buritizal. O filé fala, ó, esse cara é suspeito aí, vamos chegar junto. E aí ele chega por trás do soldado, do soldado Portilho, e o rende e retira a arma de sua cintura. O soldado Portilho foi agredido e morto a facadas por um grupo de 15 pessoas, depois de ter ido até a invasão. Quatro dias depois do desaparecimento, o corpo dele foi encontrado enterrado. Horas depois, um incêndio criminoso destruiu mais de 30 barracos na invasão Buritizal Verde. Até hoje, a polícia não esclareceu ao certo quem teria destruído os barracos. Relatos das pessoas que foram presas também, que teria vindo essa ordem do gigante logo no dia seguinte, que se houvesse alguma coisa que era para ir com armas nas casas, ameaçar as pessoas, inclusive que iriam incendiar algumas residências. Das 15 pessoas apontadas pela polícia como envolvidas na morte do PM, 13 já haviam sido presas. Entre elas, Rodolfo Barroso Martins, o gigante, suspeito de ter batido o martelo para a morte do soldado Portilho. Outro suspeito, Isaac Santos da Silva, conhecido como Trembala, foi encontrado decapitado na AM-010. Com a prisão de índio, a polícia disse que a morte do soldado Portilho já está elucidada, mas o suspeito também estava comandado de prisão, apontado como um dos pistoleiros que matou o cantor Melvino de Jesus Júnior, da Júnior e Banda, no município de Codajás, interior do Amazonas. O crime foi em abril do ano passado. Júnior foi assassinado minutos depois de sair de um show na festa do açaí. A polícia disse que o artista foi confundido com o traficante de Coari. Ele foi juntamente com o Henrique até Codajás, que teria notícia que o traficante estaria lá. E ele vai dando apoio, conforme as filmagens que nós temos, ele vai bem ao lado do Henrique para dar apoio, para garantir a execução. A polícia ainda procura Josiel Oliveira Lavareda, o dentinho. Índio foi indiciado por homicídio e seguiu para um presídio na BR-174. Os casos de leptospirose fecharam 2017 com aumento de 33%. E a preocupação é grande porque a doença é mais frequente no período chuvoso. A Fundação de Vigilância em Saúde registrou 185 casos de leptospirose em 2017. Em 2016, foram quase 140 casos. O aumento foi de 33%, a maioria dos casos em Manaus. A transmissão da doença acontece quando a pessoa tem contato com a água contaminada, geralmente em áreas que costumam alagar no período de chuvas. E perto de garapés, como essa aqui, onde o saneamento básico é precário e tem acúmulo de lixo. Aqui em Manaus nós temos alguns espaços da cidade que são espaços de maior risco, seja micro ou seja macro, espaços, você tem a possibilidade de ocorrência maior dessa doença. No Nova Conquista, o lixo está na porta de casa. Um perigo para quem mora ou passa pela rua. Está dando rato, está acumulando rato, está indo para as casas, né? Porque eu suponho que seja desse lixo, porque antes não dava e agora a gente já fica meio que complicado para a gente, né? A recomendação, caso alguns sintomas apareçam, é procurar uma unidade de saúde. Nós temos um hospital de referência que é a Fundação de Medicina Tropical, né? Vale lembrar que o quadro clínico dessa doença, ela é caracterizada principalmente por um quadro febril agudo, né? Geralmente febre alta, dor muscular intensa, que às vezes impede até o paciente de caminhar. Para não ser contaminado, é importante evitar áreas com muito lixo e alagadas. Além disso, desinfetar com água sanitária os ambientes que ficaram inundados. E para isso é preciso usar luvas e botas. É importante também descartar alimentos expostos à lama. Seu Aldemir, que mora na colina do Aleixo, dobra os cuidados nessa época. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque senão... né? Daqui a pouco, aumenta a corrida para a compra do material escolar nas livrarias. E ainda, ex-secretários presos na Operação Custo Político da Polícia Federal voltam para o CDPN2, na BR-174. E a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho